Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma exclusividade Casal Broker com a imobiliária 2AP Imóveis. Nós estamos aqui em um apartamento na região da Vila Andrade, disponível para locação de 66 metros quadrados, área de lazer completa, cozinha, rica em armários planejados, fogão, coifa, uma ilha aqui dividindo os espaços, os ambientes, uma planta quadradinha. Aqui é uma sala estendida, aqui seria um terceiro dormitório, só que o proprietário teve a ideia de fazer uma sala estendida. Olha só o tamanho dessa sala gente, os ambientes todos integrados, uma vista legal aqui para a piscina, fechamento em vidro na sacada, olha só, uma planta quadradinha, bem distribuída, um piso porcelanato, que imita uma madeira no apartamento inteiro. Ficou bem legal, bem legal. Aqui um banheiro social, um box, gabinete, espelho, aqui o primeiro dormitório, não tem armário nesse aqui, mas ele está bem feitinho aqui também. E aqui uma suíte, então entrou, nós temos aqui o banheiro, ventilação natural, box, espelho, gabinete. Aqui já tem os armários planejados, um espaço legal aqui para uma cama pelo menos de casal, bem aconchegante, uma vista legal aqui para o bairro, tá bom? Então para você que está buscando aí uma oportunidade de locação, sem burocracia tá gente, não precisa de calção, fiador, seguro fiança, nada disso. Aqui é um aluguel sem garantia, tá bom? Para saber mais detalhes aí, eu vou deixar os nossos contatos e uma descrição aqui no vídeo também, tá bom? Então é isso e até o próximo vídeo.